Olá gente, estou aqui para dar uma dica de depressão para vocês. Tem muita gente tomando remédio controlado e às vezes sem orientação médica, não pode. Que tal você recorrer à fitoterapia, às ervas medicinais? Eu vou ensinar para vocês três ervas associadas que dão um resultado maravilhoso para quem tem depressão. Mesmo quem já usa algum remédio, não para com tratamento médico. Você vai pegar um bom punhado de alecrim, isso aqui chama tuia, é um tipo de pinheiro. Ele trata as doenças que você não sabe a causa, principalmente as doenças emocionais. Então um bom punhado de alecrim, um bom punhado de tuia, mas estas folhinhas aqui, que é arueira salsa. Tem dois tipos de arueira, tem que ser esta aqui, arueira salsa. Então um punhado de arueira salsa, um punhado de alecrim e um punhado de tuia, num litro de água faz o chá todos os dias e toma uma xícara de chá quatro vezes por dia. Procura também fazer meditação, yoga, atividade física e também, que é muito importante, você fazer acupuntura auricular, que é aquela na orelha, ajuda muito. Um abraço a todos e até a próxima.